TV Cultural J. Jamis 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 A Gabi, tu vem, Gabi, gasolina, pois se encontrou uma moto Ao vivo, ao vivo Ao vivo, é uma pano de forró E 90 corre, logo, foi na linha mix E quando o Gabi botava pé, a Gabi não me queria Pois se encontrou uma moto, a Gabi só daí Quando o som parar, tu traz, Sérgio A Gabi não, quando o som parar Pois se encontrou uma moto, a Gabi só daí E sai pra lá, Gabi Oamen Sai pra lá, Gabi Oamen É na nossa irração E sai pra lá, Gabi Oamen É gato em gasolina, depois chegou com uma bota Uou! Vai! Chama! Tá furando! Aguinha! Vambora! TV Cultural J. James Carta ali, não para! Opa! Ruba! Cadê a Zima? Olha cadê, cadê Caçador da Ema? Cadê, cadê Caçador da Ema? Olha cadê, cadê Caçador da Ema? Cadê, cadê Caçador da Ema? O irmão saiu danada, correndo da camoinha Subindo uma bachada Descendo uma madeira Os cachorro deram dela Seu chorro deram dela Oi! Oi! O irmão é uma corredeira O irmão é uma corredeira O irmão é uma corredeira Chama a vitória, vai! 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 Valeu, Raul! Vem, vem, vem! Olha cadê, cadê Cadê, cadê Caçador da Ema? Cadê, cadê Caçador da Ema? Cadê? Ai, quadriculado! O irmão é uma corredeira O irmão saiu danada, correndo da capoeira Descendo uma bachada Descendo uma madeira Os cachorro deram dela Cachorro deram dela Oi! Oi! O irmão é uma corredeira O irmão é uma corredeira O irmão é uma corredeira Vai, França! O irmão! Vai! Tá vivo! Não para! Não para! Olha cadê 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 Caçador da Ema? Cadê, cadê Cagalã Olha cadê Cadê Caçador da Ema Uma água seca O vento da capoeira Tô descendo uma bachada Descendo uma madeira Os cachorro deram dela E os cachorro deram dela Au! Au! Foi uma corredeira Foi uma corredeira Foi uma corredeira Deixa eu não pegar! Vai! Vai! Meu Deus! Olha cadê 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 O Marco Silva Cadê Cadê O culto de obra Cadê Cadê Caçador da Ema Olha cadê Da Nilce Caçador da Ema Com o dovo Renaná Pobrido Da capoeira Subido Pobrido 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 O Pobrido Pobrido Exatamente Pobrido 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 Filipe Cultural, J. James. Filipe Cultural, J. James. Filipe Cultural, J. James. Filipe Cultural, J. James. Vai só, vai só a sua Vai Tagado, pegado A calma, a calma, a calma Se eu fico todo cor, vem com o pão da mão Eu tava na perna, todo todo coração Eu tava na perna, todo coração Eu digo grava a mão, eu digo grava a beira Eu encaixo da visão, todo todo balançando Tchaljand, TV cultural Tem o terra tá batendo Tem a dor de balançar E o corpo tá coupando Jabijão tá no chão, vai Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, baby, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, Christian, Christian Laura no chão, drum, drum,once on Abraçou a irmã Abraça o pai, abraça a mãe Opa! Só o tempo? Vale o chão, é Vale o chão, vale o chão, vale o chão Vale o chão, vale o chão, vale o chão Vale o chão, vale o chão Opa! Chegou! Bora! Tem que respeitar o rei O rei deu três e oito Vai, Vitorinha Vivo Ele não aguenta acerta, Jota Jam, Terrecultural Bora! TV Cultural Jota Jamis